Vamos de nota importante sobre o transporte aqui em Teresina. O VLT de Teresina vai circular nos próximos dois sábados, dia 4 e 11 de maio, com embarque gratuito das 7 horas da manhã até as 1h30 da tarde. A medida é uma parceria do Cinde Lojas com a Companhia Ferroviária e de Logística do Piauí e tem o objetivo de estimular o comércio por conta da proximidade do Dia das Mães, que vai ser comemorado no dia 12 de maio. Os passageiros devem ficar atentos, pois devido às obras de revitalização, o embarque na estação Itararé está suspenso. Você está vendo algumas imagens, portanto, informação para você que pretende ir ao centro, que pretende usar o VLT, passagem gratuita como forma de incentivo para quem vai participar, quem vai ao centro trabalhar, como também comprar o seu presente para o Dia das Mães, lembrando que está bem próximo.